Edição das quatro e meia na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. O Ministério Público Espanhol acusa Cristiano Ronaldo de ter de forma consciente criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros. A notícia foi avançada pela agência de notícias espanhol EF. O futbolista português Natural da Madeira é acusado de quatro delitos contra os cofres do Estado Espanhol. Bruno Sousa Ribeiro. O Internacional Português terá usado uma estrutura societária criada em 2010 para ocultar do Estado os rendimentos obtidos em Espanha com direitos de imagem. É o que adianta em comunicado o Ministério Público Espanhol, que acredita ainda num incumprimento voluntário e consciente de Cristiano Ronaldo das obrigações fiscais. O jogador português é suspeito de ter praticado uma fraude fiscal de 14,7 milhões de euros e é acusado por isso de quatro crimes cometidos entre 2011 e 2014. Na declaração enviada ao Tribunal de Instrução de Alarcón, em Madrid, o Ministério Público cita ainda a recente sentença do Supremo Tribunal contra o futebolista Lionel Messi, do Barcelona. O futebolista português Natural da Madeira é assim acusado de quatro delitos contra os cofres do Estado Espanhol, que acusa Cristiano Ronaldo de ter de forma consciente criado uma sociedade para defraudar o fisco espanhol em 14,7 milhões de euros. Não foi sentido pela população, mas o Instituto Português do Mar e da Atmosfera registrou, nas estações da rede sísmica do continente, um sismo de magnitude 2,9 na escala de Richter, cujo epicentro ocorreu a 40 quilómetros de Santana, no norte da Madeira. A informação foi confirmada à TSF por Vítor Prior, do Observatório Meteorológico do Funchal. Confirmo que foi registrado um sismo, nas 10 e 19, de magnitude 2,9, a cerca de 40 quilómetros de norte de Santana. Esta magnitude 2,9 à partida é um sismo de não sentido, poderá ser sentido, mas em condições de silêncio e sensuído, portanto excepcionais, porque a Roenga, portanto, só a partir de 3,5 é que são sentidos. Talvez este ano, portanto, desde janeiro tenha sido, portanto, o sismo registrado com maior magnitude, mas nada de excepcional, de vez em quando, podemos assim dizer, portanto, são registrados sismos desta magnitude. E, portanto, só quero acrescentar que a Madeira, portanto, é das regiões com, portanto, com menos perigosidade em relação aos sismos. Nenhuma preocupação, portanto? Não, para já não. Explicações do diretor do Observatório Meteorológico do Funchal, assim a confirmar a ocorrência de um sismo a 40 quilómetros de Santana, um sismo de 2,9 na escala de Richter, que apenas foi registrado pelos sismógrafos do IPMA. A Secretaria Regional da Educação decidiu fundir 3 infantários em outros tantos estabelecimentos do 1º ciclo, de forma a integrá-los na rede regional de escolas e baixar, assim, o valor das mensalidades que são pagas pelos pais e encarregados de educação. Numa resolução, que foi hoje publicada no JORAM, no Jornal Oficial da Região, determina-se a reestruturação de estabelecimentos de ensino e educação de 3 infantários que são integrados em 3 escolas do 1º ciclo com pré-escolar. Contactado pela Luz, o Secretário-Jornal Jorge Carvalho explicou que os infantários, o sapatinho, o barquinho e a palmeira, eram os únicos infantários públicos que não estavam integrados na rede regional de escolas do 1º ciclo e que tal agregação vai permitir aos pais pagarem menos pelas mensalidades. A fusão agora determinada cumpre o objetivo de reorganizar a rede e, por outro lado, assegurar que as famílias e utentes dos mesmos passem a pagar o valor das mensalidades aplicadas aos infantários que já tinham sido integrados nas escolas do 1º ciclo. De acordo com a portaria, o infantário, o sapatinho, vai fundir-se com a escola básica do 1º ciclo, com pré-escolar do tanque, em Santo António, no Funchal, passando a designar-se como escola básica do 1º ciclo, com pré-escolar e creche, de Santo Amaro. O infantário, o barquinho, funde-se com a escola básica do 1º ciclo, com pré-escolar, Engenheiro Santos Costa, em Machico, passando a designar-se como escola básica do 1º ciclo, com pré-escolar e creche, Engenheiro Santos Costa. Por último, o infantário, a Palmeira, funde-se com a escola básica do 1º ciclo, com pré-escolar, de Santa Cruz, passando a designar-se como escola básica do 1º ciclo, com pré-escolar e creche, de Santa Cruz. Os trabalhadores não-docentes, de acordo com a portaria, vão transitar para o mapa de pessoal das respectivas áreas escolares e os docentes vão ser redistribuídos. Na Assembleia Regional, os partidos da oposição manifestaram preocupações quanto ao eventual controle do PSD e do Governo Regional sobre as casas do povo ou equipará-las em instituições particulares de solidariedade social. As duas propostas foram defendidas pela Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais esta manhã no Parlamento. Isabel Freitas Vigheira. São dois diplomas que visam responder a um vazio legal. A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais criou uma lei que equipará as casas do povo às instituições particulares de solidariedade social para que, desta forma, possam também aceder aos apoios da segurança social. Para já, apenas três casas do povo cumprem os objetivos previstos no Estatuto das IPSS, anunciou Rubina Leal. Com este diploma permite que tal reconhecimento seja efetuado e assim possam aceder aos apoios, nomeadamente àquelas casas do povo que têm centros de dia e têm atividades no âmbito social e que têm instrumentos que podem ser utilizados para apoiar a população. Neste momento teremos só três que são, efetivamente, instituições de solidariedade social, que é a casa do povo de São Martinho, Arco de São Jorge e Corral das Freiras, sendo que as outras, para serem equiparadas, tinham necessariamente de, tínhamos de descorrer ao diploma nacional e, a partir deste momento, pode ser efetuado aqui na região. A oposição levanta dúvidas sobre as pretensões do Governo Nacional. Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, desconfia que os apoios às casas do povo sejam para financiar a campanha eleitoral. É certo e sabido que são alterações para garantir às casas do povo, como toda a gente sabe, são braços armados da Senhora Secretária Regional e do PSD, sobretudo em freguesias e em localidades onde o PSD não é poder. Se estas alterações não são, Senhora Secretária, para dotar estas instituições, são braços armados da Senhora Secretária e do PSD, de meios financeiros, para a Senhora Secretária poder usar na sua campanha, enquanto candidata à Câmara Municipal do Funchal. Uma posição secundada por Raquel Coelho, do PTP. Senhora Secretária, use estas instituições para fins eleitorais, para aparecer. Raquel Coelho entende que é preciso moralizar o funcionamento das casas do povo. Rui Barreto, o CDSVP, também desconfia do controle absoluto do Governo na gestão das casas do povo. O Governo poder controlar, através dos acordos de cooperação e protocolos que vem a celebrar entre o Instituto Regional da Segurança Social e as casas do povo, mas isto é o controle absoluto, é a dependência, é a relação de submissão entre uma instituição maior e aquelas que são as casas do povo. Patrícia Sepimla, do JPP, também desconfia da boa-fé do Governo Nacional. Sabemos bem que as iniciativas presentes pretendem também reforçar os tentáculos do povo PSD, que manipula e controla as ações de âmbito local. Sofia Canha, do PS, entende que não está claro no diploma os critérios de atribuição dos apoios pelo facto do Governo Nacional prescindir da regulamentação. Eu penso que seria necessário haver maior clarificação, através de uma regulamentação própria destes diplomas, para que de facto não houvesse dúvidas sobre os critérios e toda a regulamentação que envolve depois a candidatura e todos os procedimentos para a atribuição do Estatuto do IPSS às casas do povo na região. Na resposta, Rubina Leal garante seriedade e rigor na transferência das verbas da segurança social para as casas do povo. Nada disto é feito com leviandade, porque nós somos sujeitos a muitas regras, somos sujeitos a contratação pública, somos sujeitos ao Tribunal de Contas e tenho uma equipa que tem especificamente a questão da gestão dos fundos e dos apoios financeiros que são feitos às casas do povo, assim como dentro da segurança social temos pessoas que estão a trabalhar diariamente nisto, é preciso ter em conta o volume dos apoios financeiros que nós damos às IPSS e portanto as coisas são feitas com muita seriedade e com muito rigor. O PCP não se opõe ao diploma, Silvia Vasconcelos observa que as casas do povo já cumprem as funções sociais das IPSS. E é óbvio que nós não nos opomos, até porque muitas destas casas já vêm desempenhando precisamente este tipo de funções que já estão definidas no estatuto das IPSS, dando mesmo resposta de cariz social a idosos e às suas famílias, ou seja, na intervenção destes polos populacionais já suprou mesmo a atuação cultural, desportiva e educacional para a qual estava mais ou menos estalhada nas últimas décadas. Durante o debate da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos de Cemento em Lisboa com a Secretaria de Estado da Segurança Social, é convicção de Rubina Leal que o Governo da República vai reforçar as verbas para as instituições particulares de solidariedade social. O essencial do debate parlamentar esta manhã é na Assembleia Legislativa da Madeira. Na Venezuela a violência faz mais uma vítima mortal. O Ministério Público daquele país deu conta da morte de um homem de 49 anos que, de acordo com dirigentes da oposição, se encontrava num protesto contra o Governo no Estado de Vargas. As autoridades informaram, através da rede social Twitter, que estão agora a investigar a morte de Sócrates Salgado. Desde o dia 1 de abril que a Venezuela é palco de manifestações diárias contra e a favor do Governo de Nicolás Maduro, algumas das quais com episódios de violência que já causaram 68 mortos e mais de um milhar de feridos. O Nacional vai contestar a decisão da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional em não anular o limite de atletas sub-23 nas equipas da 2ª Liga. O Clube Madeirense fez uma proposta para acabar com a obrigatoriedade, mas a proposta foi chombada pelo que vai seguir-se um recurso para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. Em comunicado, o Nacional diz que reserva-se ainda ao direito de apresentar recurso noutras entidades, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Numa primeira instância, Roy Alves, o Presidente Internacional, anunciou que vai assim recorrer para o Conselho de Justiça, depois, e se necessário, para o Tribunal Constitucional e mesmo para o Tribunal Europeu. Os avançados Cristiano Ronaldo e André Silva integraram hoje o treino da Seleção Portuguesa de preparação para a Taça das Confederações, depois de ambos terem falhado a sessão de ontem. O capitão da Seleção Campeã Europeia foi poupado após o regresso aos trabalhos na sequência do triunfo por 3-0 na Letónia, a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2018, enquanto o jovem avançado ficou fora do treino devido à finalização do processo de transferência do Futebol Clube do Porto para o ACI Milen por 38 milhões de euros. Paralelamente, o selecionador nacional Fernando Santos já via os defesas Pepe e Cédric subirem hoje, esta manhã, ao relevado e realizarem trabalho condicionado com bola junto do fisioterapeuta António Gaspar. A Seleção Portuguesa volta a trabalhar amanhã de manhã na cidade do futebol em Oeiras e segue depois, na parte de tarde, viagem para a Rússia, onde vai participar na Taça das Confederações na qualidade de campeã da Europa. A estreia de Portugal na prova está marcada para domingo, frente à Seleção do México, um jogo que vai acontecer na cidade de Casa. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.